Eu não sei como dizer, vou esperar você olhar Vou te fazer entender, quando eu falar pra você ficar Eu não sei como dizer, vou esperar você olhar Vou te fazer entender, quando eu falar pra você ficar 010417, foi quando conheci a inspiração pro rap Pois é sem rima, love e som de track, essa mina é o perigo leque No silêncio eu confesso, você é um lindo vest, confio meus excessos Você perde mais sexo nesse clima complexo, o amor é o meu reflexo Ei, ei, não falo o que eu já sei, dessa trama de espiei Me pedi mas me achei, na lágrima que chorei Por motivo que nem sei, com você me sinto rei Sereia do meu mar, vou sempre te salvar E quando precisar, já sabe quem te amar Eu sinto saudade, é pra onde quero voltar Te amo de verdade, que hora cê vai voltar Eu não sei como dizer, vou esperar você olhar Vou te fazer entender, quando eu falar pra você ficar Eu não sei como dizer, vou esperar você olhar Vou te fazer entender, quando eu falar pra você ficar Senti tua voz no meu ouvido, é como ouvir mais os deles no fone Senti saudade, cê sabe, o meu telefone Cê me ensinou de fato, na real, que é ser homem E eu não vejo a hora, de te dar meu sobrenome Cê pede pra eu não parar, não paro até cansagem Imagino nós dois, numa casinha em frente ao mar Cada coisa no seu tempo, mas cê sabe, o tempo anda Logo, logo, nossas cópias tão correndo na varanda Quando você me abraça, eu sinto que o tempo para E a saudade dele, deixa mais louco que bala Tipo aqueles abraços que mais parece casa Eu gosto quando cê vem, e fica cheio de mar Eu até curto essa saudade, porque eu sei que a gente mata Pena que você tá longe, e a saudade me maltrata Eu até curto essa saudade, porque eu sei que a gente mata Pena que você tá longe, e a saudade me maltrata, baby